O moleque é fã 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 Quando ela vê o D20 Ela perde a linha Quando vê o D20 Essas piranha perde a linha Ela chupa pra fora e senta na pica Ela chupa pra fora e senta na pica Só das exclusiva Ela chupa pra fora e senta na pica Ela chupa pra fora Forra Fora, e senta na pica, ela chupa pra fora Só putaria a mancera, caralho Quer bala, então toma Quer lança, então toma No final cê vai me dar Liberar essa xerecona Oi, liberar essa xerecona Joga essa porra da tcheca Joga essa tcheca no chão No clube da 17 é o verdadeiro mandelão No clube da 17 é o verdadeiro mandelão Joga essa porra Joga essa porra da tcheca no chão Joga essa porra Joga essa porra Joga essa porra da tcheca no chão Joga essa porra